A Câmara aprovou nesta quarta-feira medida provisória que faz ajustes nas regras de cobrança de pis e cofins da comercialização de etanol para permitir a venda direta das cooperativas de produtores para os postos de combustíveis sem passar pelas distribuidoras A MP segue agora para a apreciação dos senadores Consideramos conveniente e oportuna a medida provisória 1100 de 2022 haja vista a necessidade de se implementarem medidas que concorram para maior competição de venda de etanol hidratado combustível e maior concorrência no mercado de combustíveis automotivos